Olá, Jovem Trader! O meu nome é Tarek Pletsch e você é bem-vindo de mais aqui. Aqui todo dia eu vou trazer conteúdo com operações com inteligência artificial, a qual nós usamos para lucrar em dólares todos os dias. E tem pics cada vídeo, cada foto que eu posto no Instagram. E você está perdendo dinheiro, sabe por quê? Porque você não curtiu a foto que eu acabei de postar em Dubai, onde eu estava no Paint House, um restaurante de luxo no Arranha-Céu. E você vai curtir, vai deixar um comentário, que a cada 100 comentários, acabei de postar foto com 84, a gente vai ter, eu vou escolher um comentário, vou fazer um sorteio para pics de 50, 100 reais. Então corre para lá. E obviamente aqui no canal também, coloque aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo e um desafio, o que você quer ver com a robô. Bota aqui, que você vai participar. E o nome do nosso novo robô é você que escolhe. Se eu escolher o nome que você colocou, te dou um pics de 5 mil reais. Então, inventa um nome bacana, bota nos comentários aqui que a gente vai fazer uma validação e você vai ganhar dinheiro com a gente. Então vem comigo aqui. Eu estou na minha plataforma com robôs nas quais a gente pode escolher a nossa ferramenta. Escolhendo a nossa ferramenta, a gente consegue fazer a compreensão de validação no mercado. O que significa? Cada ferramenta dessa é uma inteligência artificial. Como nós lançamos um Califa, nós fomos para Dubai, a cidade mais cara do planeta, validar. Será que o robô funciona mesmo? Porque ele vai ter que bancar a gente na viagem. Foram mais de 20 mil reais por dia na nossa viagem de 15 dias para Dubai. E esses resultados você acompanha lá no meu Instagram, ok? Então, selecionado o Califa, eu vou dar o play nele. E a minha meta são 100 dólares, que na cotação de hoje, em torno de 520 reais. Depois a gente dá uma olhada ali. A minha perda são as perdas consecutivas. Eu vou botar 6. E a minha entrada é de 5 dólares. Deixa eu só ver quanto que dá 100 dólares hoje. Eu falei 520, então são 514. Eu errei. Então, agora eu já dei o play na minha configuração. E a gente começa a observar o que o robô vai trabalhar. Então, presta bastante atenção aqui. Se você observar esse montante, no qual nós estamos mostrando agora, no quadro abaixo nós temos aqui o nosso saldo, o nosso lucro e a nossa inteligência artificial que está selecionada no Califa. Então, se aqui está verde, significa que estamos em vitória. Se estiver vermelho, estamos em perda, ok? Então, vamos aguardar aqui. Temos o contrato aberto. Contrato aberto e o contrato fechado. Significa que a micro-operação, ela foi gerada, tá? Então, tivemos uma entrada a perda. Tivemos o nosso primeiro Galo. O Galo é um martingale. É uma técnica de dobra utilizada em cassino. E tivemos a nossa recuperação. Então, o robô vai trabalhar assim. Lembrete, diferente de muitos que falam por aí, do bando de Zé Ruela que fala por aí, nós estamos operando no mercado, onde nós temos uma oportunidade de fazer muito dinheiro ou a gente pode perder tudo. Então, é necessário que a gente tenha gerenciamento e bom senso. O que é o bom senso? É o que eu sempre falo para vocês. A gente nasce pobre e não pode ser burro. O que é o cara burro? É o cara que vai colocar dinheiro de pensão, dinheiro de remédio, dinheiro de aluguel, vai pegar dinheiro com o Ejiota, fazer empréstimo e colocar no mercado. O mercado, ninguém consegue prever o futuro. Ninguém aqui é Chico Xavier. Então, de domingo a domingo, os gráficos mudam de manhã, de tarde à noite, de madrugada. E a gente tem que sempre fazer validações. E não é 100% certo. Então, a gente sempre tem que seguir um gerenciamento, uma estratégia para a gente ter a máxima possibilidade de lucro, de maximizar o nosso resultado. Vamos observar aqui, mostrar para vocês. Tivemos uma recuperação linda. Vamos ver se a gente vai pegar uma sequência de Lois, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Ele apostou 50 dólares e lucrou 41. Então, investiu 53. Ele apostou, aportou esse valor de 53 dólares e lucrou 41. Ele sempre vai lucrar menos, ok? Só que é importante mostrar isso se eu tiver uma perda. Então, aguardem comigo aí que vocês vão ver. Vamos ver se a gente consegue pegar uma perda. Esse robô Califa, como qualquer outro robô, ele vai ter características específicas dessa programação, dessa AI, que é a inteligência artificial. Então, eu preciso que vocês sigam a aula, sigam as aulas do gerenciamento para ter o máximo de produtividade, o máximo de especialidade, o máximo de conclusão, conhecimento e entendimentos do que vocês estão fazendo. Estou com 62 dólares agora, fui para 57 e aqui é o termômetro que a gente faz a validação. Então, quem tem banca alta já opera direto em conta real com entrada baixa. Quem tem banca baixa, a meta é baixa e tem que usar conta virtual. Então, como que funciona? Você vai usar conta virtual até você bater a meta. Se você teve mais vitórias do que derrotas, você pode validar em conta real. Se você teve mais derrotas do que vitórias, você espera 5, 10 minutos, usa meus segredos de operação, que são 7, e volta para o mercado de novo. Tarek, tem chance de quebrar sim. Não vendo ilusão e não vivo de venda de curso. Então, diferente de muitas pessoas aí que falam que o robô é milagroso, vai te deixar bilionário, trilionário, vai te transformar no Elon Musk. Não, eu trabalho com a verdade. São ferramentas que fazem cálculos estatísticos matemáticos. Então, a gente sempre vai validar em conta virtual a conta demonstrativa que a corretora fornece para a gente. Inclusive, o cadastro na corretora é gratuito e ela te dá 10 mil dólares de banca para você testar de modo demonstrativo. Ou seja, você não consegue sacar esse dinheiro. Apenas validar a estratégia e migrar para a conta real. E quando você opera na conta real, você pode, de fato, fazer suas operações. Lembrando que você pode operar de domingo a domingo, feriado ou não, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no mercado financeiro. Porque o gráfico, o mercado que nós operamos são os índices e eles funcionam 24 horas por dia. Então, você pode operar do seu celular e você pode operar também pelo seu computador. Então, o Califa, ele lucrou 103 dólares, ok? Então, nós acabamos de verificar aqui que essa programação lucrou 103 dólares, tá? Ó, 103 dólares, 529 reais. Ou seja, a gente acabou de fazer metade do salário mínimo em quanto tempo? Deixa eu ver aqui no ABS. Em 6 minutos e 30. Nós acabamos de fazer esse resultado maravilhoso. E se você quer replicar esse resultado, ter a possibilidade de operar com uma ferramenta verdadeira, isso aqui não é futebol, não é aposta de futebol, não é foguetinho. Isso aqui são operações que a nossa inteligência artificial, que chamamos de bot, chamamos de bot deriv, bot binary, nada mais são do que softwares que fazem entradas automatizadas, ou seja, zero gráfico. Você não olha gráfico, valida em conta virtual, entra em conta real. Qualquer dúvida, vocês podem botar no comentário, que eu estou aqui à disposição. E se você quer ganhar 100 de banca, 100 dólares de banca, faça uma sugestão para o próximo vídeo. O que você quer ver? Tem o nome de um próximo robô? Tem alguma dúvida? Tem meu WhatsApp, grupo do Telegram, WhatsApp, tudo aqui na descrição do vídeo. Meu nome é Tarek Pletsch e esse vídeo foi maravilhoso. E pegamos bastante vitória. Estou olhando aqui. Nós pegamos 28 vitórias e 14 derrotas. Ou seja, a gente teve mais que o dobro de vitória. Entretanto, ontem já foi complicado para mim. Eu tive mais derrota do que vitória. Eu tive que parar a operação. A minha meta era uns 100 dólares com 80 e eu parei. Por quê? Estava muito perigoso o mercado. E não operar também é operar. Então, tem dia de ganho, dia de perda e dia que a gente não opera. A gente tentou operar com o robô. Não deu. Ele perdia muito e ganhava. Perdia muito e ganhava. Perdia muito e ganhava e esquece. A gente não vai operar. E, por favor, operem com responsabilidade. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Mas é um mercado de ação de risco. De risco elevado. Você pode ganhar muito ou perder muito. É muito volátil. Então, tenha responsabilidade. Na descrição tem os avisos. E quando você faz o cadastro na corretora, você isenta ela ou qualquer outra pessoa de responsabilidade. É você que está colocando dinheiro. É você que opera. Essa ferramenta aqui, ela não é a garantia de lucro. Ela é uma ferramenta que pode te auxiliar na sua estratégia. Beleza? Trabalho para a máxima transparência possível. É por isso que sou reconhecido mundialmente e já palestrante em diversos países. Até mais, galera. Até o próximo vídeo aí.